Olá quebrada, aqui quem tá falando é TH, rimas elaboradas, onde nós temos as rimas mais elaboradas do Brasil E se você não me conhecia, TH, muito prazer mano, muito prazer, eu vou me apresentar por enquanto Mas é o seguinte, vocês podem acompanhar o meu trabalho humilde aqui sendo divulgado na descrição desses vídeos Faz muita diferença pra mim, de verdade meus amigos, então cola com nóis, chega mais Se você gostou dessas rimas aí que a gente separou com o maior carinho pra vocês, é nóis Já desce o likeão aí, porque você já deve tá aprendendo, já deu o like lá no começo Então vamos curtir, rima que é o que a gente gosta, 3, 2, 1, bora pra... Conversa por sinais, meu mano agora sabe tipo na improvisação, é verdade que ele conversa por sinais Mesmo sem bota a mão, ele toca meu coração, e é isso, eu gosto pra vocês de verdade Conversa por sinais, e isso eu sei sim, sabe quando conversou comigo por sinais Quando o pastor me chamou e na cabeça fez assim Você tá ligado meu parceiro, com certeza agora eu vou explicar pra entender Nenhum pastor aqui nessa terra é capaz de fazer uma oração mais que você Parceiro, eu vou te falar uma parada, qualquer pastor que tem aí é em vão Porque essa conexão com Deus é com você mesmo, ele não tá no pastor, tá no seu coração É que vários pastores falham, eu sei, vários pastores que não tem respeito Só que mesmo se o cara não tiver respeito e Deus quiser, manda mensagem, chega do mesmo jeito Isso que eu faço meu legado, até se você quiser atrapalhar minha caminhada Se Deus não quiser, eu vou ser abençoado Isso eu acredito, mano tá ligado, se outro cara tá me falando, eu escuto e não nego Só que do que adianta ele te passar as mensagens, se você acha que ele tá em silêncio Você tá cego, mas eu vou te falar uma fita, você é uma criança e tá sem muita esperança Você não precisa cego, tome cerveja, o que você quiser, hoje não para de pé Tá ligado, eu te bato daqui ao jacaré, tu é o salvador e perde teu espaço Eu mato riberrida 25 de março Grita, mas não tenha rima, tá ligado, nós te mata na pura doutrina Referência que é do funk, porque eu sou maloqueiro Às vezes roupa falsa, mas nós sempre verdadeiros Tá ligado, aí parceiro, eu te chuto pra Etiópia Aqui não, cê não vai ser campeão Eu te ganho na batalha, sou melhor aqui, melhor no vagão Rapaz, mas o caminho não conduz Tu é melhor no vagão lá em São Paulo, te ganho na Estação Luz Aí parceiro, com o pai de tu vai pro inferno Cheio de decorada, trouxe rima de caderno Como se eu te respondi, tá ligado, né MC Eu não lembro desse dia que você ganhou no free Só que mint faz parte, só que pra mim não dá arte No dia que cê me ganhar, na luz vai virar blackout Tranquilidade aqui Olha só, irmão Como que tu fala que é melhor que eu lá no vagão Aí, cupade, tu é moleque Falou de mim como referência lá no Flow Podcast No Flow Podcast, pode crer Vai bem lembrado, por cê rimar, cê aprendeu em SP Só que tá tranquilo, agora que não procedeu O tempo passa, passa anos, indo ensino pra golfei Tranquilidade, mano Tu não é meu parceiro Falou de funk logo aqui no Rio de Janeiro Dias de glória, dias de luta Falou de funk do cara que vai pro baile de guarda-chuva A rima é discreta Quando o coiote vai, sempre sobe perereca Falou de funk do cara que vai pro baile de guarda-chuva Pra copiar o 90, é muito fácil na rinha Só copia a do César, tipo a da carrocinha Sem a rima do César, não é porra nenhuma Cita referências e eu trabalho pra virar uma Entendeu, amigo? Hoje eu vou matar você Você perdeu pro baque e você pode ver Lá ninguém gritou pra rima do parceiro Mas o que eu ganhei de norte, você nunca usou o banheiro Demorou, 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 vem Me matei, 3, 2, 1 Eu não falei da minha história Ó que porcaria O cara citou toda a minha biografia Falou de deboche e não arruma nada Mesmo jeito falou, eu faço com a decorada Vá, o Zé, tu pronto? Vou te matar da sua carreira, eu dou um ponto Fala do César, pode crer quem é o CROI Eterna sombra do JP Demorou, demorou Rima de 3, 2, 1 Como que eu sou a sombra do JP? Se eu amassei ele igual vou amassar você Quando você tomou o César na batida No estadual virou o trauma da sua vida Não virou não Deixa de ser vacilou Olha só, falou da minha carreira, meu mano Eu ia falar da sua carreira, mas ela só tem um ano Ela só tem um ano, eu acho que 90 não tava me acompanhando Oito anos sumindo, então pode pá Agora o ano aparecia e eu apareci pra matar Mas acha que são? Achando que é bom na improvisação Eu quis sumir e você pro trono Respeita que o freestyle aqui tem tomo Nossa, ele é bom no freestyle Bate palma que ele é o baile Hoje eu vou te matar na frente do povo E se você sumir, eu te faço sumir de novo Pode ver, mas o problema é se eu aparecer Bate palma, bate palma, adiante E vou jogar o negro, eu vou te matar no funk Tem mais uma, tem mais uma Calma aí, calma aí 3, 2, 1 Quer me matar do funk? Olha que legal Levanta um graf e é baile no final É o nosso funk e eu não danço mal Última vez que eu dansei, ganhei o estadual Demorou, demorou, eu acho nada Se estarem 3, 2, 1 Sabe o que eu acho nada? De batalha aqui na quebrada O cló só vem com decorada e com carteirada Ganhou o estadual, eu falo depois Pra empatar comigo tem que ganhar todos Ele pensava em matar, em matar, em matar Eu fui o motivo de você Tem que parar de pensar Ei, isso é uma batalha Não deu pra entender Pode explicar que isso aqui Sempre é matar ou morrer Porque você nem me atacou Só ficou honra o dia inteiro Falando Você está sentindo, meu parceiro Você sente a minha palavra Você sente o meu final Você é minha MC Você é pastor da Universal Aí o pastor Às vezes passa o barbista E é hoje que você pede Para o antagonista Dizem que para o meu coração Eu vou assim Se meu coração parar Minha alma rimar por mim Caralho Não é só coração que faz isso É minha alma que eu boto Em todos meus improvisos Aproveita Desculpa Mas hoje eu sou raiz Eu vou ser o motivo De você não estar mais feliz Entendeu? Parceiro Você é fraco É hoje que Eu te bato Momentinha E eu me destaco Pelo visto Meu mano Ele está respeitando É só enquanto eu rindo Que ele não está debochando Debochou de todo mundo No negócio eu fui sem medo Ou igual eu venho por você Você tem respeito Mas toda batalha Eu te vejo debochando Quando você vai parar de agir Igual criança De dez anos mano Você não tem planos ganho Eu nunca me apanho De fato meu mano Nem compara o nosso tamanho E eu não falo por caminhada Ou por rir e proceder Eu falo pela vontade E apoio meu mano Que ela é maior que você É por isso que você não aguenta comigo E é hoje que eu te bato E você vai correr perigo Na BDA7 Tive que ver sem me ganhar Hoje infelizmente Não tem guri pra te carregar Peraí 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 Você vai Peraí 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 Isso aqui é só um round Esse MC é um pirumano Eu vou fazendo strike Não tem guri Mas que covarde Pelo visto Empatamos Você não tem pig mais Esse cara falou que eu não vou pensar Ultimato O 90 é um macaco Eu não penso Eu só ataco E eu rimo até o fim Menino vai morrer E vai morrer assim Eu sou pastor da Universal E tá tranquilinho Sai Espírito de MC ruim Fica Finalmente Finalmente Você tá fudido Tá fazendo deboche Não aguenta Depois eu te dou uma videoaula De como ser 90 O talento tá numa fila Se você namorar comigo Eu tô disposto a levar logo Só mochila Mas sabe que agora Minha rima é um avalanche Se namorar comigo, eu te pago logo um lanche Você disse que você quer namorar comigo Se seu pai descobrir, você fica de castigo Eu vou te matar, tem que ser parceiro Só que eu sou em relação lá Parceiro, hoje é o caso do seu fim Você quer namorar comigo? Não, eu não vou dizer sim Então não cria a esperança Que você é criança Olha só o seu live, parceiro Manda a esperança Você disse que você tá lá no espaço Só que parça, aqui você é ruim Só que você é trompa com a estrela cadente Então faz um pedido pra você ganhar de mim Eu vou te dizer improvisar Você é criança, eu não aceito Que tem que ir pra caralho Mas calma, que eu mantenho a minha humildade Hoje eu não quero Quando você crescer, quem sabe Ele quer piadinha pra se sobressair no palco Então vamos aproveitar que tá rimando nós quatro Rapaziada, eu não falei de nós quatro Tá eu, macaco, seu cu e meu saco O Bigão, ele não gosta do Brasil O que que rima? Ele falou, ah é parceiro Eu vou morar lá no Egito Eu falei, como assim? Você não faz rima? Camelo bola nas costas O Bigão vem da me rima Eu não gosto de camelo E nem de trom medalha Eu gosto de vir na batalha E MC eu mato vários Gostava de tattoo E você tá entendendo Já que nós tá rimando Tattoo caminha dentro Não, não, olha as ideias que manda aqui o Bigão Aí Bigão, sem maldade, cê é desigual Faz de novo com o microfone, o que tem bem com meu pau Isso é as ideias da MC Quer competir o pau contra o negão, vai tentar e não vai conseguir Sou negro, africano, sou black, sou foda Eu sou quem deixou o lateral de cadeira de roda Não tem o que responder? Olha só que digo igual Do nada ele quer falar sobre tamanho de pau Ai, já que cê tem pau grande, fala o pato Coloca ele pra trás e enfia lá no seu cu O meu aperitivo é esses cara que se acha Porque esse tipo de MC já me deixa brava Não digo homem que não sustenta a sua palavra Ué, agora que eu vou te matar e agir Só tudo meu instinto, assassino, tinta, assassino é você Sua melhor que vai empassar, isso é rima do Nino Olha que engraçado, eu tenho doido na roda Uma norte pode ter, pode se fuder Quem não sabe com quem tá falando, nessa porra é você Nem com quem eu tô falando, eu faço pi Composta que não rima, o fulvio tem um negro pi Cê vem falar de mim, só que eu sou mais cruel Cê fala do Nino e a sua carreira, que é toda em cima das costas do São Samuel Faz vindo Ai, ai, oi, 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 oi Nessa parada hoje é am grapp peptack, não é um baralho Hoje me evoco se age a primeira edção Eu já sofri pra caralho, mano Agora sofri preconceito, hoje tem que saber agora da bato Eu já sofri pra caralho no passado Mas hoje ele sofre medo, o breque no topo Ei, isso aqui eu eixo uma hipocrisia Respondeu a rima da zupinha em cima da 3 marinha Por isso, se pra mim esse cara perde a linha Se a sua luz do brilha não vem apagar a linha Tá chegando agora no instrumental, rapaz Contra que sua mãe tá eficaz Rima igual eu, ninguém faz Sua prima igual Samuel Tendo muito ao patrão Você fez dancinha, eu faço rima Ah, pode top, esse dia eu percebi A diferença é que eu faço os dois, vou me fazer valer E mesmo se eu for morrer, eu vou morrer nascer Eu sou o filho do trigo, é que vai achar pra você Eu uso o Big Green Eu faço minha rima Olha quem time Ele me falou que eu uso o Big Green Aí vai ser aqui sem nexo O Mero MC se comparar ao Michael Jackson O Mero MC se comparar ao Michael Jackson Igual ele, eu não fico perpétuo, eu sou competente Eu me comparo com o Marco Jackson, camarada Eu sou um bonitinho, acaminhado, iluminada Demorou no nexo Demorou no nexo Então se a mídia mandar, adonada, você vira a pronta As olimpíadas não é da Grécia onde acontecerá Se a Daiane é do Santos, o J é do Orixá Nas Olimpíadas hoje eu vim crescer Eu já tirei a Simona Biles O que eu não faço com você? O que eu não faço com você? Só rimar clichê é o resumo do JP Tirou a Simone Biles? Eu faço hip hop, mas hoje eu vou te mostrar quem é o verdadeiro bode Aqui não é underground, nem um verdadeiro bode Nem um verdadeiro bode Eu trouxe versos líricos, trouxe versos íntimos Hoje eu dou um chute aí nos seus anéis olímpicos Mentira, isso é difícil É que você vai tomar no meio do seu orifício A Olimpíada tem cinco aneus E que coincidência, tem três anéis no dedo do neu Tem três anéis no dedo do neu Mas esse mano não é cruel É por isso que um salve pro refém Eu aceiti a coxa, mas apaguei o neu Isso é verdade, eu não tô apagado Hoje os dois se fudeu Vou matar a âncora do trio da BDA Enquanto eu, a esperança do meu Então ouvir, trova elevada Já ligado, rimando, agora é sem ibope Hoje é um mato de trança, ideias de Loc É, sua ideia de Loc Isso daí todo mundo percebeu Por que você rimando contra nós da Norte Mano, agora você se fudeu Você falou que é o Basque A Você falou que é o Basque G Você pode ser o Basque A Vai precisar de um plano B É, realmente Sobre a arte Alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender A minha é improvisada Ele falou que é Basque A Na verdade a parada tá errada Você é tácila do Amaral Pois seu pé é maior que a pessoa caminhada É, ele falou que é a esperança do trio dele Olha qual o vacilão Sendo que mano, nem o seu trio Nem do cara, nem o meu fã campeão O dedinho com a fita Ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que morre Só que o Breno vai ser o primeiro É, gente É isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o frio Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu, mas não vai Volta de novo Porque o mundo da batalha assim Se Deus tirou o dia Ele vai dar em topo Calma, calma, calma Calma, calma Calma pra frente Te mostro que Cés é Roela Cê não vai ganhar de mim Nem com drop e com panela Tipo de Nath Rosa Parks Cereza de Benguela Amém Continua Enquanto eu sigo assim Eu sou da saga Eu sou da rua Macaco louco Cê falou pra ganhar de mim Loco e você tá pensando Que vai ganhar com rima ruim Que vai ganhar com rima ruim Só que eu sou do seu fim Você é sequela Ela rimando agora Você sabe que ela nunca representou a favela Ela falou que ela é a benguela E rimando ela toma bala Na verdade você se é benguela Eu dei um chute e saiu de bengala Tá ligado? Conversado Rima é boa Vou amassar Vou matar Sabe por que que rimando agora? Eu vim enterrar Ela respondeu falando da Maria Então você escondeu É a rainha do Detroit Responde então porque ela correu E por ela são um time do seu amigão É que a batalha é de trio e ela fechou na minha mão Então pega a visão Entende a situação De benguela eu sou bem que ela caspe fogo esse dragão Caspe fogo? Sabe rimando agora você é inexperte Me explica o que? Que é caspe? Eu matei você Eu tô no caps Tá ligado que eu fiz a rima Sabe que eu já tô rimando o sussurro É o trio de um três dragão Que foi fodida por um MC burro MC burro E eu não tô entendendo Não é burro mas você só paga de jumento Alfredo me responde E vê se você não pode Quando que você rima bem Se não existia no Detroit E você não encaixava no drop É Só que sabe que rimando agora eu assimilo Mas o Detroit e o drop não tem nada a ver Você não estudou o estilo E logo a Lili Que faz rima improvisada Sem estudo só revolta Menado arrombada Pegue e bota e pauta Hoje eu te mostro Que o jogo não me põe Pegue e bota e pauta Nessa cena eu garante Falou uma rima e pra mim Você só arrogante A diferença é que aqui O monstro sai da jaula Sem estudo nem nada Então aprende e toma aula Então aprende e toma aula Mas de aula eu mato ela O monstro saiu da jaula Eu mandei pôr de volta dela Aê, você vai entender Que agora minha aqui me embrasa O Will Smith não postou um vídeo de vocês Eu fui o tio Fio Chutei da minha casa Aê, 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 aê Aê, parceiro Cê sabe que eu já faço assim Cê tá ligado Aê, perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pá Eu tenho proceder Nós é gordinho Cê é madrinho Só que na patada Nós é osso rude Uê Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca Que não é sua vez Agora eu vou pagar o seu fim Ele falou que é o filho do prédio Só que agora eu não pago a sua sorte Ele falou que é o filho do prédio A cara da noite A cara da noite Hoje eu vou matar Esse filho aí não tem queimar Só sabe gastar Então Se agora Hoje eu fiz a lana Se a bolsa tá cheia de Deus Sua prima é a aranha A mão em self-atality Como se fosse o grafite Isso daqui é o brutality Porque eu arranquei sua vida No bom beta eu sou sagaz sim Se você duvida Toma Tá ligado Se na tua hora Você Perdi sabe Que comemora Porque eu faço assim Eu tenho intolerância A sua rima ruim Entrega a melodia Do motor do molecote Te mato tranquilo Que eu vim lá da zona norte Sem maldade Sua rima é puro suporte Sem rimas antigas Eu te faço Sem meu fiote Isso é o mal do pé Planteia pode gritar Que eu vou seguir tranquilão Esse cara tá na mão O tempo passa E as coisas modificam O tempo evolui E as coisas petrificam Tem que entender O que você tá lento Sua era já passou Então assiste meu momento Aê parceira Não é que chega desse jeito Esperando a oportunidade Tipo os pés no peito Entendeu? Você não vai aguentar Aê meu parceiro Sua liberdade Eu já vou tirar Aê meu mano Sem empatia Já falei pra você Que eu sou cria Falou que eu sou fiote Mas vou ter que questionar Você só vai deixar De ser o meu fiote Quando parar de me mamar Entendeu? Toda serenidade Mano eu tô rimando Com a místula Da atividade É desse jeito Acabo com o seu sonho Te mato na rima E naquilo que eu componho Porque eu tive sucesso Esse é meu progresso Se você tá aqui Agradeça aos meus versos A minha sabedoria De sobreviver Na periferia Na sinceridade Mano eu tava todo dia Quando você não tava Lá nessa parada Sem esperança Pra essa nova molecada Falou que eu não corro Seu circuito Você é uma piada Se a harmonia Eu não corro Eu tô na linha de chegada Tiro só de estima Eu tenho até esse jeito Eu tenho uma mecha zica Você quer falar da minha causa Seu canalha Por eu você que brigou Com um tigre Antes de vir pra batalha Até porque Essa é a vontade Você ficou com um tigre Agora vai em febre E me seguia E comigo Magulho tá curtindo Você tá olhando Pra minha aparência Isso tá diminuindo Até porque Você é animal Eu nem olho pra naitila Porque você é um tigre Sabe que eu rimou na fé Tigre é você Que é imundo E não corta a unha do pé Eu tô rimando aqui no caminho Eu brinquei com o tigre E seu pai perdeu dinheiro No tigrinho Aê Ele falou que eu não corto Minha unha aqui no combate Vou enfiar na sua bruma Que esse seu cú de alicate Pense Irmãozinho 3 Aê Cê quer falar do meu gut Então você é desgraça A calça rasgada E a brusa nem passa Cú de alicate Mas é feio Cê sabe que eu vou rio Aqui no teu valeio Seu cú não é de alicate Tu é feio Porque se encostar no seu cú Tu já quebra no meio Claro Esse é o veneno Com esse seu pintinho pequeno Até que quem deixa eu te falar de esbaca Pra cortar seu pinto Eu usei uma faca Eu só tava gastando Ela quer falar de piru Então eu vou perder a linha Sabe eu vou fazer no proceder Meu piru é pequeno Mas eu nunca vou comer você Aí Ele fala O meu pai é pequeno Eu nunca vou comer você Claro que não vai comer Não existe cabezinha Pepe Ele fala que não vai me comer Porque ele é crioulo Ele é o vizinho Então come o buraco do tijolo Boa noite família Cala contagem Rimas em 3 2 1 Rimas Hoje o clima tá hostil Vai chover Partiline Pra esse MC Que curte o que não manda um herói Por isso aqui pra você É o horário Já tá tarde É que sem evolução Eu sou a própria tempestade Tô dando um dragão Pra cara de otário Que não tem rima boa Não tem vocabulário É pura concatina Que mata com uma rima Hoje é o mato carinhoso Que é o solo paulista Você tá negado Mano que eu também Chegou a remanequena Tá negado Minha gente não é pequena Não mano não é Você tá negado Você tá negado Mano que a minha mente É muito serena Ela é que você fala De X-Mem Mano A tua gente é pequena Ela fala que parece A jinguei Mas era melhor Você ter sido a ravena Mano Eu Eu vou te matar Você tá negado Eu quero hip hop Eu já fumei Mas com meus filhos E você no meu olho Parece que você se clope Fazendo que você não entendeu O bagulho E você tá de frente Com sua mente Eu sou o professor Xavier O poder não tá na minha perna Tá na minha mente Por isso você é arrombado Eu sou tempestade Eu não sou de Grey E agora tá errado Mas sinceramente parceiro A rima aqui é diferente Realmente eu sou de Grey Porque no momento Eu tô entrando na sua vez Você lembra que eu tô no Free Você não sabe nem ser MC Ela fala que ela é a Jean Grey No entende de Grey Amato Lee Tá com uma luta pra puncha no Free Sabe quando a gente não vai ser cético Na verdade tu é doutorado O médico que precisa de outro médico Anatomy Mas na verdade cê não é MC Porque agora na batalha da noite Eu sou um cois Tô cortando igual bisturi Por isso mesmo que você tá de frente Já que cê não manda imprompisco O ponte que eu vou fazer No seu peso ele é dito igual consigo Pode me cortar com o bisturi Nunca vai atravessar o coração Porque eu sou criado R.J. Acosta todo dia sem operação Mano Se você não sabe fazer freestyle Esse é aqui o argumento Vai entrar na sua mente Eu não sou de região Mas qual o procedimento? Eu vim lá na barcone Por isso sua rima é morta Eu não tenho quebrada Eu não me vejo Sangue sorrendo na minha porta Mas na verdade tá errado Entende quem é ser em plano Ele vem e ele joga Você tem que comparar a minha Com a outra E aí dá passa plano E aí dá passa plano Mas o que que teve a ver com o contexto? Se eu só respondi a rima Eu sei que a gente já tá desciando o bissexto Eu sei que pela rua do Rio E de São Paulo o sangue escorre Mas só que eu sou o último do Coriseu Pra poder mudar esse score Vai 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 Bate bom vai Bate bom vai Bate bom Bate bom Bate bom Bate bom Cara porra do Coriseu Você falou que era pau no cu da Norte Agora aqui na sua frente Eu vou mostrar Mas não quer essa porra É sem corte Agora longe da RJ Quero ver o que você tem Pode ser Mas se fala que é pau no seu cu A Norte não precisa de você Bate bom Bate bom Bate bom Bate bom Bate bom Bate bom Sou a primeira por RJ Tudo muda Uma surra pra cada um Começando pelo juro Crapom Pou 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 De, dois e três Dois Um Pou Pou Otário fala que eu sou judas Porque eu cheguei e ganhei pelo time do Coliseu Você que é judas de escariose E eu sou só um junta cimtadeu Na sua linha, só cristalheiro Tudo é questão de interpretação Se eu tivesse, não tivera irmão Como eu ganhei, eu virei um cuzão Caralho O cara tá me virando, é malote Passa o pastor meu parceiro e mostra a sua habilidade Tá no RJ, eu não amei de verdade Palmo com o da Norte, foi um ataque Eu ganhei e voltei, aqui na Norte eu mando Palmo com o Tupac Ele manda pra no Cuto Bac Se ele tivesse, pra gente, era irmão Se você tá contra, você é safado Então segura a sua improvisação Ele falou, eu ganhei do coliseu Vai ser o pior dia da sua vida A gente não perdiou pra você A gente perdiou pra sua torcida Pra você, meu amigo, que ganha mesmo É rima boa na rua Meu parceiro, sem perdão pra minha torcida Seja bom, vai lá e conquista a sua Porque é isso De maldade, eu sou cristalheiro Também tô daqui na zona sul de São Paulo Como que eu tenho poder? Lá no Rio de Janeiro Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos pra casa também a torcida Porque eu tenho lá Com a de C, eu não tenho torcida Eu tenho rima A de 50, saber, saber se morrer Vamos, vamos Eu tenho padrão na rua No Rio de Janeiro Eu explico moroca Queixando o couro O time do Coliseu Chupando bola lá do Carioca Aê, meu parceiro Pra não chegar lá Eu fui convocado pela minha caminhada Tem maldade, esse cara aqui Parece que acabou sua decorada A segunda já foi muito mais fraca Eu não chutei bola lá de ninguém Pra me chegar lá eu fiz igual os macos Cheguei e mei muito bem Você me foi muito bem, só que eu que sou o 01 Você é meu segundo lugar Se preocupa com isso, que isso tá comum Ele foi convocado pelos caras Só que ele continua roubado Aí negra, chama outro jogador Porque esse aqui hoje tá lesionado Ele vai falar me lesionando Porque jogador bom desse jeito, meu parceiro Ele não consegue enfrentar Qual que é da fita, mano? Você não é bom, você não tá garantido Se você é foda desse jeito, ganha, pai Não reclama comigo Faz barulho, batulha da trote Rápido e rasteiro Rápido e rasteiro Posso jurado? Posso? Jurado, 3, 2, 1 2 votos básicos, 1 voto magrão Básico 1 a 0 Nada tá perdido Seguinte, você já viu uma batalha desse clima? Quando os caras começam a se peitar? Tem nego que leva pro pessoal Faça isso não Tem vários MCs aí que levaram pro pessoal E que peitaram o adversário Esse é o tema do vídeo de hoje Complicado Tem MC que fica meio pá Tem MC que fica meio pau Se você gostou desse conteúdo Com certeza você vai dar uma força nos nossos links aqui embaixo Porque isso fortalece o nosso tramo Você pode colar com a gente aqui pra assistir no canal Rimas Elaboradas E já descer aquele like Antes que é pra fortalecer o nosso trabalho de qualidade Que a gente tá aqui Tentando fazer um trabalho de qualidade pra você Então cola com nóis Bora de vídeo aí Vamos sem enrolar, vai Tentando fazer um trabalho de qualidade pra você